Foi pro Zé e não trouxe uma câmera? Ah, cara, foi ótimo, né? Foi ótimo. Mas foi divertido pra caramba, cara. Oficial. Mano, então... Não é que eu não comprei uma câmera. Eu não comprei nada, mano. Eu não comprei nada nos Estados Unidos. Nada. Não comprei nada. Ah, você comprou um tênis? Não. Não comprou roupa? Não. Não comprei nada. O que eu comprei, Alain? Ah, eu comprei os bagulhos da Disney. Uma camisa do Minions. Uma almofada do... Daquele filme do dragão. O... Banguela. Tá ligado? Comprei um negocinho bobo, assim, tá ligado? Nada demais. Comprei as coisinhas de Disney, mano. O Banguela Pico. Pô, muito foda a almofadinha dele. Não tive que comprar. Eu fiquei com vontade de comprar todas as mochilas da Disney, né? Mas a Alain comprou uma do Buzz. Porque o bagulho é muito foda. É... Mas eu comprei só coisa boba, mano. Não comprei, tipo assim, nada de roupa. Essas porras. Eu comprei nada, mano. Os moleque que compraram tênis pra caralho. Um monte de coisa. Se trocaram o celular e tal. Eu não comprei nada. Nada. Consegui passar o meu período... Tipo assim, eu sou um cara que eu me considerava consumista, né? Mas consegui passar batido. Ai, a almofada. Muito foda essa almofada. Eu vi a almofada e comprei instantaneamente. Porque eu gosto desse bichinho aqui. O Banguela. Do meu dragão favorito, né? Não. Não. Como treinar o seu dragão. É isso. Comprei essa almofada. Não tem jeito. Tive que comprar. Eu vi e comprei, né? Instantaneamente. E tive que trazer isso na mala. Foda. Eu tive que trazer. Isso porque você não sabe ainda maior, moleque. Caralho. A gente chegou no aeroporto de Brasília. Que a gente fez conexão, né? Isso porque eu perdi meu voo. Não perdi meu voo não, né? Meu voo foi cancelado hoje duas vezes. Foda. Muito feliz que eu fiquei hoje com a Gol. Alô, Gol e Linhas Aéreas, né? Muito obrigado por você ter prestado hoje, hein, velho. Muito foda. Cheguei no aeroporto seis da manhã pra pegar minha conexão. De dez da manhã. Meu voo saiu quatro da tarde. Porque teve dois voos cancelados. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. E quase que não sai, né? Quase que não sai o voo. Moleque, eu fiquei revoltado hoje. Eu pensei que ia chegar em casa só amanhã. Aí, moleque, a gente chegou na alfândega, né? Tipo assim, a gente veio num avião diferente, né? Veio eu, Chico, Pig e Elaine. A gente foi pra Brasília. De Brasília, Rio, né? O Caselli foi pra Miami. De Miami pra São Paulo por conta do jogo do São Paulo contra Corinthians hoje. Tá ligado? Então ele foi por outro caminho, tá ligado? E aí, a gente, mano... A gente chegou em Brasília. A gente tava na esteira das malas. Aí veio um malandro, mano. Cumprimentar a gente falando que acompanhava o nosso trabalho, não sei o quê, pá. Cumprimentou e tal. Não tirou foto porque ele falou que ele tava, porra, a serviço. Eu falei, caralho. Beleza, né? Tudo bem. E aí? Quando chega na hora da alfândega, eu fui pra fila do nada a declarar, né? Eu, Chico e o Pig. Nada a declarar. Porque eu não comprei nada. Nada a declarar. Aí puxaram a gente, porra, pra fila especial. Aí eu falei, caralho, mano. Por quê? Tipo assim, literalmente. Eu, Chico e o Pig. Fila especial. A Elane passou, né? Fila especial. Aí eu fui ver. O maluco cumprimentou a gente. Nada mais, nada menos. Era um policial da PF disfarçado. A paisana. Tá ligado? Que encaminhou a gente pra alfândega, porra. Pra declarar as coisas. Que eu não comprei nada, né? Ele veio cumprimentar a gente como se fosse fã. Não. Ele só veio pra, mano, dar uma olhada nas malas, não sei o que. E, bum, vai. Vai declarar, babaca. Tá ligado? Moleque, fiquei incrédulo, mano. Eu virei pro Chico e falei, mano, tem noção do que o cara fez agora? Com a gente? Tipo, ele falou, não, não foi isso não. Eu falei, pô, foi, cara. Ele tava na sala, tipo assim, esperando a gente passar pela alfândega. Na sala não, né? Tem uma fila diferente pra quem vai declarar alguma porra, né? Você vai pra fila de não declaração. Aí quem o cara acha que tem que declarar, ele manda pra esquerda ou então passa reto. Mandou o Pig e o Chico pra esquerda, assim, ó. Vai lá. Aí tira, pô, não sei o que. Passa a mala pelo bagulho especial. Toma, mais bichipelúcia. Não tem jeito. Aí eu falei, pô, maneiro. E eu não declarei nada porque não comprei nada, né? Tudo bem. Nenhum dos moleques declararam nada, né? Não que não tivessem comprado, mas não declararam nada. Enfim. É... É, todo mundo comprou, eu não comprei nada e ainda fui na onda, né? Foda. Mas tudo bem. Experiências, né? Que a gente viveu hoje. Depois meu voo foi cancelado. E aí na hora de remanejar os voos, vocês acreditam, mano? Que da galera que teve o voo cancelado. Teve gente... Eu e uma galera, né? Eu e um voo inteiro. Mano, eles jogaram a gol, jogou algumas pessoas... Dia 1º. Num remanejamento pro dia 1º de fevereiro, moleque. É. O voo dos caras era no dia 30, às 10 da manhã. E os caras remanejaram pro dia 1º de fevereiro, pô. Cara, quando eu escutei a senhora falando, chegou no meu e-mail dia 1º, eu falei, Elaine, juro por Deus, se chegar pra gente dia 1º de fevereiro, o Lula vai ter que vir no aeroporto me prender. Porque eu vou quebrar a porra toda. Eu acho bom que não seja dia 1º. Porque eu tava em Brasília, ia ter que vir o Lula e a comitiva inteira da presença da República me prender no aeroporto. Por mesmo se eu fico dois dias no aeroporto, tá maluco, moleque. Eu ia ficar revoltado. A sorte é que botaram a gente às 3 e pouco da tarde. E quase que não vai também, né? É. Porque o voo tava lotado. E aí eles... Mano, muito engraçado. Muito engraçado é foda, né? Engraçado. Uma merda. Chegou às 3 da tarde... É. Chegou às 3 da tarde no voo que conseguiram manejar uma parte do pessoal. Que o voo era 10 da manhã. Foi pras 3 da tarde. Eu falei, beleza. 3 da tarde ainda tá ok, né? Os caras da Gol falaram, olha só, galera. A gente precisa que 17 pessoas se voluntar... Se voluntar... Voluntariar? É. Se voluntariem. É isso? 10 pessoas pra... 17 pessoas pra se voluntariar. Ah, não ir no voo. Porque senão o voo não sai. Tá ligado? O voo tá lotado. A gente precisa que 17 pessoas aqui... Elas decidam não ir. Tá ligado? Nesse momento eu falei pro Alain não voltou. Eu falei, Elaine, eu não tô acreditando nisso. O cara anunciou, galera, olha só. O voo não vai sair até 17 pessoas pegarem o próximo voo. Porque nesse voo não dá. E aí foi indo um... Mais geral, olhando, né? Aí é outro. Aí o cara, faltam 15, galera. Mas 15 pessoas têm que desistir desse voo. Aí eu sentado com o Elane dormindo na cadeira, né? Aqui, ó. Eu sentado jogando Candy Crush. Porque eu fiquei viciado no Candy Crush por conta do voo de 8 horas da Gol Internacional. Que não tem uma televisão. Aí eu... Moleque, eu jogando Candy Crush. Aí eu falei, cara, eu não vou não, mano. Pô, de todo respeito, meu voo já foi cancelado uma vez. Alguém vai ter que fazer essa boa por mim. Tá ligado? Eu não vou. Aí o cara falou, galera, faltam 15, hein? Ninguém? Aí ficou lá, 10 minutos. E o voo atrasado. Beleza. Não ia ninguém. Aí o cara falou, passou 10 minutos. Galera, olha só. É... Agora faltam 9 ou 10. Não, acho que faltava 5. E se não vierem essas pessoas, o voo não vai partir. É isso. O voo só vai sair se mais 10 pessoas desistirem desse voo e forem no próximo que a gente remanejar. Aí o geral ficou se olhando, mano. E eu sentado na cadeira falando assim, mano, eu não vou me candidatar a isso nem fudendo. Não é possível que eu vou ter que ser esse babaca. Tá ligado? Não vou. Tô cansadão. Tá ligado? Porra, meu irmão. O voo já foi cancelado. Eu fiquei lá sentado. Aí quando chegou em 5 pessoas, ninguém mais ia. Tá ligado? Tipo assim, passou uns 20 e mim com 5 pessoas e ninguém ia se candidatar. Aí o cara falou, galera, então. Olha, é o seguinte. É. Se não tiverem 5 pessoas aqui, o voo não vai sair. É isso. Aí começou a aparecer um ou outro bom moço, né? Tá ligado? Por caralho, eu vou lá. E tinha que ser pessoas que não tivessem bagagem despachada, né? De preferência. Porque senão ia ter que tirar a bagagem do avião. E eu já tinha despachado a minha bagagem. Aí eu falei, pô, graças a Deus, eu não tô na preferência de ser mandado embora do meu voo, né? Aí foram lá 5 bonecos, se candidataram a perder o voo de novo pela Gol. E a gente conseguiu embarcar. Moleque, pô, bizarro. Tipo assim, eu estou impressionado com a falta de qualidade da voo e gol linhas aéreas, né? Tá aí, meu desabafo. Por conta de hoje. Só isso, né? Pra começar o dia, né? Pra começar a noite. Bizarro, impressionante. É, e pode crer, moleque, a gente fez um voo de 8 horas internacional num voo que não tinha televisãozinha, pô. Rio São Paulo, por favor. Eu juro por Deus que eu pensei que isso não pudesse ser possível, tá ligado? Porque todos os voos que eu fiz na minha vida internacionais, tem a televisãozinha pra você escolher um filme pra ver e tal, não sei o quê. O voo não tinha nada, pô. Era como se fosse um voo de conexão Rio-São Paulo, tá ligado? Gente, até... Não tinha uma televisãozinha, moleque. Aí eu fiquei, pô, baixei o Candy Crush, que não tem anúncio o jogo, né? Então eu consegui jogar sem ter que parar pra ver algum anúncio. E fiquei jogando o jogo, pô. Aí eu saí do level 0 até o level 150 no Candy Crush. Tem influência menor que você dando carteirada? Carteirada de quê? Como assim? Eu foi... Eu pulei 150 níveis no Candy Crush. Fiquei... Juro por Deus, pô. Tá aqui. Eu fiquei viciado no jogo. E aí eu... O jogo é bom, mano. Na verdade... Acabou bateria no meu telefone. O jogo é bom, oficial. O jogo é bom. Candy Crush é legal. Eu tentei jogar o... New Star Soccer, achei ruim. Aí tentei jogar um jogo de golfe, precisava de internet. Aí de internet não dá. Aí fiquei entre o Candy Crush e o Subway Surfers, né? Aí joguei o Candy Crush e fiquei 150 níveis jogando lá que nem babaca. Telefone, por caralho. Falei telefone? Falou. Você ia falar celular e você falou telefone. Você falou telefone. Obrigado pelos RL. Pô, então. Eu tenho que me desculpar por isso, né? Mas tenho que explicar pra vocês, né? Eu tenho que explicar pra vocês o porquê de não ter rolado os RLs, né? Porque eu prometi que ia ter, só que não deu pra fazer, mano. E não deu por alguns motivos. Não foi um só, não, tá ligado? Foram alguns motivos, né? O primeiro, né? Gente, o primeiro é que não dá pra ficar no celular em todos os brinquedos. Não, o primeiro é que eu pensei que dava pra você entrar em todos os brinquedos com o celular filmando. Não dá. Não dava mesmo, assim. Eles mandam desligar. Eles mandam desligar. Algumas montanhas russas não dá pra entrar. Em vários dos brinquedos o celular não pega. Não dá sinal, tá ligado? Tem algumas partes lá dentro do parque que não dá sinal. Foi o ponto um que eu cheguei lá e vi, tá ligado? Que não dava pra fazer dentro dos brinquedos. Porque não podia filmar em diversos dos brinquedos e não dava sinal em vários momentos. O ponto dois, cara, é que eu não sei se vocês estão ligados, mas é que assim, mano, não dava pra fazer porque o Kazé é grosseiramente famoso, pô. Gol do português, hein? Não dá, moleque. Tipo assim, não dava pra fazer. Se a gente abrisse uma live ou mostrasse que a gente estava em algum lugar, juntava uma porrada de brasileiro pra tirar foto com ele, tá ligado? Não dava, mano. Tipo assim, era muita gente, mano. Era muita discussão brasileira. A gente tinha mais brasileiro do que americano. É muita gente, mano. E o bagulho meio que parava... Ficava um movimento de pessoas no parque, tá ligado? O bagulho, mano, é muito bizarro. Fiquei impressionado, tá ligado? Impressionado. 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 Fiquei impressionado. Oficial. Porque, mano, era muita gente, mano. Muita gente. E a gente estava com um bagulho lá que o Cássia pegou pra galera, que eu nunca vi na minha vida, né? É que é um guia VIP dos parques da Disney, da Universal, que você tem um guia contigo e meio que você fura todas as filas até o Fast Pass, tá ligado? Geralmente tem a fila normal dos brinquedos, aí tem o Fast Pass e tem esse bagulho que você fura até o Fast Pass. Você entra nos brinquedos pela saída dos brinquedos, você passa por bastidores do parque da Disney que tu não pode filmar, você passa por, pô, às vezes por, pô, zonas de alimentação dos próprios malucos da Disney pra você passar por dentro do parque, pelo backstage das paradas pra você sair dos brinquedos e não pegar fila de nada. É uma loucura, moleque. Eu nunca vi isso na minha vida. Tipo assim, pô, tinha fila de brinquedo que era duas horas e meia, a gente ia dez vezes seguidas sem pegar fila. Loucura, moleque. Loucura, loucura, loucura. Tipo assim, eu nunca vi isso, mano. Eu nunca vi isso, tá ligado? E várias dessas partes do parque que a gente passava pra ir pros brinquedos não podia tirar foto, tá ligado? Que só filmar. O guia falava, olha só, aqui não pode nem tirar foto nem filmar porque você tá passando pelo backstage da Disney e a zona aqui é só de funcionário, tá ligado? Então tu não podia fazer nada. Então a gente, pô, por um lado foi muito bom porque a gente conseguiu aproveitar muito e por outro era muito complicado de fazer qualquer tipo de postagem por esses pontos, né? Primeiro porque, mano, era muito brasileiro e até o guia lá de Disney tava meio preocupado com a movuca e a movimentação das pessoas pra tirar foto porque parava, tá ligado? O ambiente, então era muito complicado. Então a gente tinha que fazer as paradas meio na de chava, tá ligado? Tipo assim, estar no parque, meio que a gente fazia o seguinte, a gente postava depois que saia do parque, tá ligado? A gente saia do parque e postava todas as stories, pá, em sequência. Porque aí tava mais tranquilo de postar e não provocar nenhum tipo de aglomeração pra tirar foto com o caseto. Mano, eu pensei que não ia ser assim nos Estados Unidos, mas foi dez vezes mais, mano. O melhor que ser rico é ser amigo de rico. Pô, papo reto. Não, ser amigo de rico eu esqueço. O bagulho foda. Tipo assim, o que foi proporcionado a gente ali nos parques da Disney foi muito maneiro, mano. Tipo assim, a gente curtiu muito, mano. Eu, Pig, o Chico não vai pra todas as montanhas russas, mas ele tava lá com a gente. Essa Jasmine aqui foi uma bagatela de oitenta e cinco dólares. Quê? Pô, tá de sacanagem, cara. Eu paguei vinte e cinco nesse dragão do caralho aqui. Tu pagou oitenta e cinco nessa porra. Não, tá me sacaneando. Nem fudendo. Não, tá brincando, Elani. Desculpa. Não, não, tá sacaneando. Não, tá brincando, cabelo. Não é possível. Eu paguei vinte e cinco nesse dragão do caralho aqui. Tu pagou oitenta e cinco. Foda-se, é a Jasmine. Não, tá de brincadeira, Elani. Não, não é possível. E você... Tá confundido com oitenta e cinco. Não, não é possível. Porra, moleque, eu quase comprei um Scooby-Doo gigantesco, mano. Eu fiquei com muita vontade. No mesmo lugar que eu comprei esse dragão usaço do caralho, o Banguela, tinha um Scooby-Doo em tamanho real de pelúcia, mano. Eu queria trazer pro Brasil, mas aí não ia dar. Cuidado a mala. Um Scooby-Doo lindo, mano. Um Scooby gigantesco, assim, cachorrão. Foda. Mas eu não consegui trazer. O Salsichão não tinha, não? Não, só tinha o Scooby-Doo. Mas, moleque, porra, aí... A mochilinha pica. Mas eu vou te falar, foi muito complicado de fazer conteúdo nesse sentido por isso, tá ligado? Tipo assim, por isso mesmo. Então a gente não conseguiu postar os stories em tempo real e nem fazer live porque ia provocar algumas coisas ali que a gente não podia provocar, tá ligado? É por isso. Até porque a gente ia deixar de... Porque, por exemplo, esse guia VIP aí que a gente tava, ele é por hora, né? Então ele tem um tempo pra ficar contigo pra você furar todas as filas. Depois acaba o tempo e você vira um Fast Pass, tá ligado? E a gente não podia perder muito tempo ali, tipo assim, parando a todo momento. Porque senão ia acabar o tempo do cara, tá ligado? Então não dava pra... O Gui era Brasileiro? Não. Eram dois americanos. Foram dois americanos? Dois americanos. É. Um era o BJ, gente boa. E o Jay? Era BJ e Jay. Pois é. Gente boaça, mano. O cara é... Gente boa pra caralho. Mas aí não deu, mano. Peço perdão a todos aí que eu falei que ia ter live IRL e tal, mas não deu. E pelo menos eu aprendi algumas coisas do Parque da Dina que eu tinha esquecido, né? Inclusive porque, tipo assim, eu achava que dava pra entrar tranquilamente celular filmando montanha-russa e esse bagulho não dá. É impossível. Só nas fraquinhas que dá pra ir. Na outra não dava, pô. Eu queria entrar com o celular na Velocicoster. O cara falou assim, cara, você vai perder o celular. Eu falei, pô, não, não vou. Eu sou bandido, pô. Tá maluco? Vou ficar com o celular filmando aqui. Vou filmar a Velocicoster todinha aqui pra galera. Reação e tal. Vai ser foda. E eu quase desmaiei na Velocicoster. Elane desmaiou duas vezes na montanha-russa. Eu olhei pra ela, ela tava assim, quase babando. Aí desmaiou de novo. Eu falei, fodeu. Comecei a evitar. Desmaiou, desmaiou, desmaiou. Aí acabou a montanha-russa. Tá ligado? Parecia um babaca, moleque. Parecia um babaca. Ela desmaiou duas vezes do meu lado. Tá ligado? Bizarro. É... Então eu não dava, mano. Eu achei que era mais tranquilo, mas não era tão tranquilo assim. Uma coisa que eu vi o pessoal fazendo... Porque eu fiquei imaginando, né? Como é que o pessoal faz aqueles vídeos pra TikTok na montanha-russa, o bagulho bem feito pra caralho? Mano, é tudo GoPro, viado. É GoPro anexada à sua roupa, que filma bonitinho, ou até o boné preso pra fazer. Pelo celular não dá, viado. Não dá. Porque eu quase perdi o celular na montanha-russa da bobinha, mano. Qual é aquela bobinha? Dos Sete Anões. Eu tava no Sete Anões. A montanha-russa era a bobinha. A dos Sete Anões. Aí eu peguei... Meu irmão, por que o celular era assim? Filmando, que nem um babaca. Teve uma hora que deu um tranco, moleque. Eu quase fui lá embaixo, filho. Eu fiquei com uma cara de babaca. Eu falei, fodeu. Não dá. Aí escondi o celular e parei de gracinha, né? Parei de graça, porque senão, esquece. E aí, enfim, por esses motivos não deu pra fazer muito conteúdo da forma que eu queria, né? Mas deu pra filmar algumas coisas legais e deu pra curtir, mano. Que no fim das contas a gente conseguiu se divertir em grupo, entre amigos, e dar uma relaxada. Fugiu um pouquinho da rotina. Foi um marido pra caralho. A gente só não foi no Busch Gardens, né? Que é uma merda não ter ido lá. Porque a Elane passou mal no dia. Ela desmaiou duas vezes na Velocicoster e aí ficou com dor de cabeça. Ficou mal pra caralho nesse dia aí. Mas é, a gente precisa falar que eu desmaguei. E aí no dia seguinte... Eu desmaguei, mas eu fui duas vezes no negócio. Na segunda vez eu não desmaguei, mas aí eu fudi minha porra. Aí na segunda... Ela ficou mal durante a noite toda. Acordou no dia seguinte uma fodida. Aí eu falei, pô, não vou deixar ela aí sozinha. Casado, né? Pra ir no Busch Gardens. Ela falou que eu deveria ter ido. Eu falei, pô, se eu vou, vocês sabem o que é com você, né? Ela ia ficar puta comigo o dia inteiro. E eu ia ter que me desculpar perante ela e a Deus o tempo inteiro por ter ido e ter aproveitado sem ela. Então eu preferi ficar no meu quarto junto com ela, né? Eu falo uma parada pra vocês. Se eu tinha alguma chuta grávida, a criança saiu da Velocicol. Em todo o respeito. Moleque, loucura. Aí a gente não foi no Busch Gardens, mano. A gente não foi. A Ana falou que a Sheikera tava fechada. Tinha uma outra Monterrosa nova lá, que era muito boa. Mas foi maneiro. Mas o foda mesmo foi o Universal. Tinha um segurança vasco lá. Tinha um segurança vascaíno. Tinha. Olhou pro Orlando de Vasco e começou a gritar vasco. Um americano gritando vasco quando eu vi a camisa do Vasco, mano. Muito foda. Tinha muito flamenguista por conta do jogo contra o Orlando City, né? Do Flamengo. Inclusive a gente viu o Gerson. A gente encontrou o Gerson, o Pedro, o Davi Luiz, né? Lá no... Tinha alguns que estavam no jogo do Orlando City, do Orlando Magic, de basquete. A gente viu o Gerson no shopping. O Gerson tava no shopping. É... Velociraptor é melhor sem dúvidas. Cara, essa Velocicoster aí, muito boa, mano. Muito boa a Monterrosa. Mas a que mais me surpreendeu, que eu nunca tinha ido, e que eu achei foda, foi a do Hagrid's, do Harry Potter. Mano, a do Hagrid's é muito foda, moleque. Não é Hagrid's. Hagrid's, o caralho de ar. Não é Hagrid's. Muito foda, moleque. Mas muito foda a Monterrosa. Que é na Motinho, tá ligado? A Monterrosa é na Motinho. E ela te surpreende o tempo inteiro. E é rápida pra caralho. É muito maneira, mano. Pô, fiquei apaixonado por essa Monterrosa. Muito, muito, muito foda. A do Hulk é melhor? A do Hulk não é melhor mais. O Alan foi na moto e eu fui no carro. Eu também achava que a do Hulk era a mais foda, mas não é mais não. Não é mais não. Já foi ultrapassada. Tem Montanha-Russa as melhores ali. Pô, um brinquedo muito foda foi o Tron, lá no Magic Kingdom, mano. Muito maneiro, mano. A gente não foi no Simulador. A gente não foi no Simulador no Harry Potter, né? A gente não foi. Vou ter que voltar. A gente não foi. Mas a motinha do Records é muito maneira. Virar pro meu caribe e o Alan do Nara com a mão na perna do Pig. Porque tamo assustado. Moleque, eu tomei susto no Simulador do Transformers, mano. Pô, tomei muito assustão. O bagulho 3D teve uma hora que eu quase pulei pra trás do banco, mulher. Caralho. O bagulho é de verdade, filho. Vai pro reto. Igual o do Avatar. O do Avatar é maneiro também, o Simulador. O Alan não foi, não. Mas eu fui. O quê? Na Story, no Epcot. É, o Epcot a gente não foi. É, você foi. Foi um dia que a gente chegou. Aí a Elayne foi com a Ana. E eu, o Kazé, o Chico e tal. A gente foi pro João, o Pig. A gente foi pro... Pra um atlete lá. Pra aqui, inclusive. O atlete pra caramba. O Kazé comprou um monte de pin. A Elayne também comprou um monte de pin. Todo lugar que ela fora, ela comprou. E a Rocket foram? Eu fui na Rocket. O foda é que só tinha uma música, mano. Pô, a Rocket na minha época, quando eu era moleque, né? Tipo, com 15 anos. Tinha música pra quem ser pra tu escolher. Aí a gente foi agora e só tinha uma música pra escolher. Uma música. Aí eu escolhi lá. É... Ah, do Kendrick Lamar. O que que é compensa pra você? Porque, assim, o Magic Kingdom é um princesa. Ah, então. O Magic Kingdom é maneirinho, mano. Tem lá que a gente foi legal. Foi o Tron? O Tron. Minha espécie malta. Tem lá que legalzinha. O que mais? Ah, não. O do Toy Story no Hollywood. O Hollywood. O Pirate de Calibre foi o quê? Hollywood também? Ou o Magic Kingdom? Não lembro. O Magic Kingdom é maneirinho, mano. Tipo, assim. A gente não foi em nada dos simples. É porque, tipo assim, você tem que tá na vibe, tá ligado? E eu tava me propondo a curtir o negócio, tá ligado? Tava vendo a Elaine Felizona. É... Pô, porque tava conhecendo lá a Disney e tal. Ela gosta pra caralho. Então me propus a gostar da parada, mano. Tipo assim, não tem muitos brinquedos radicais, né? Mas é legalzinho, mano. O Show dos Fogos é bonito pra caralho. É muito bonito. É muito bonito mesmo. O Show dos Fogos é foda. Cara, pra mim é Universal. Pra quem gosta de brinquedo, foi a 01. Universal é muito maneiro, mano. Muito maneiro. Pô, muito maneiro o Universal. Universal é um parque que, tipo assim, deve ter tranquilamente umas 15 atrações maravilhosas. É muito maneiro o parque. Muito grande também, né? Que são dois parques em um só, né? Todas as fotos da Elaine, ela tava com cara de choro. Ela chorou a viagem inteira. Eu chorei muito. Você conhecia algo de lá? Ah, cara, eu perguntei muito, né? Eu não vi desenho nenhum, né? Assim, pô, não sabia muita coisa. Assim, eu não fazia ideia do que era Tron. Não. É... Pior que o Tron. Eu preciso contar o que acontece nesse momento. O quê? Tem o desfile, né? Lá no Magic. Desfile e tal. E aí me vem o Tico e o Teco. E o Alan vira pra mim. O que é isso? Alvinhos Esquilos. Porra, apareceu Alvinhos Esquilos, caralho. Eu pensei que era, mas era o Tico e o Teco. Como é que eu vou fazer? Confundi. Acontece. Acontece. Pô, dá pra acontecer tranquilamente. Tranquilamente. Pô, é mole de acontecer. Cara, o Alan achou que a Pocahontas era... Ah, mas isso também, porra. Dá pra... Não, não pode não, porque uma é uma índia, a outra é uma gente de veneza. Ah, mas aí, porra. Confundi. Mas o Tico e o Teco eu confundi legal com Alvinhos Esquilos. Confundi legal. Não, e não foi só o Alan, tá? Porque o Pierani também achou que o Tico e o Teco era Alvinhos Esquilos. É, pô. A galera confunde no geral. Não, não confunde não, porque vocês são um alheio. Como vocês saiam no inglês, não precisei falar nada. A gente tava andando sempre em grupo, então é sempre a Elane que falava, ou a Ana que falava. Inclusive, né, o cara esbarrou no Alan, o Alan... Caralho, mano. Papo reto. Thank you. O maluco esbarrou em mim na padaria do hotel lá. Pô, mó esbarrão, mano. Eu olhei pra ele, tipo assim, thank you. Foi o que eu falei pra ele. Me veio à cabeça. Eu agradeci pelo esbarrão. Pô, a princesa. Foi o que eu consegui falar na hora. Pra Pocahontas, a diferença é que a Jasmine é a Jasmine e a Pocahontas é a Pocahontas. Foi só o que me veio à cabeça. Falar thank you. E aí, tudo bem, né? Passei de como se fosse um grande gente boa, um grande otário. Mas tudo bem também. Não, fora que o Alan tava falando turismo pra caralho, por foda-se. É porque tinha quem falasse inglês por mim ali, né? Eu não tava envergonhado de gastar meu inglês das ruas ali naquele momento. Então, eu preferi evitar, né? O Pig falando inglês. Pô, o Pig falando inglês é muito foda também. Não, agora a gente precisa enaltear o Pig. Mas ele foi bem, tá? O Pig ajudou uma velhinha. É, o Pig é fofo. Ajudou uma senhora a pegar Uber no Walmart. Ajudou não. Ele pediu Uber pra velha. O Pig foi fofo. E o Pig dirigindo uma X7, né? Pô, muito foda. Cara, o Chico e o Pig, juro por Deus, mano. Eles pegavam lá. A gente sempre andava em junto, né? Ia no carro o Chico, o Pig dirigindo o Chico e eu e a Elaine. Aí, o Pig dirigindo uma X7, né? BMW. E, mano, ele só andava de vidro aberto e arregaçando no áudio, filho. Na música, moleque. Chegava no hotel, o hotel meio de convenção, assim. Várias pessoas bem arrumadas, casamento. Cara, o Pig arregaçando no Aquariano Nato. No seu o quê, do Sexo Bruto. Porra, daqui pro caralho de asa, moleque. Funkão, altão, ele e o Chico dançando. E aí, foda-se. O Rock e Bala curtindo só X7. Moleque, muito maneiro. Eles botaram muito essa do Dentro da Hilux e perturbaram o Alan toda hora que tocava. Perturbaram isso mesmo. Mas o Rock e Bala viveu a vida legal. Pô, o Rock e Bala é muito engraçado. Eu ri muito com o Pig, mano. Mas eu ri muito mesmo. Ri muito, rindo. A gente passou a viagem inteira rindo, mano. Rindo pra caralho. Pô, foi muito maneiro. Mas da... Dos parques foi isso, cara. Assim, o Magic Kingdom foi o primeiro que a gente foi, né? Então, me propus a curtir lá, a interagir com a Elaine e tal. Curti bem por ela também. E foi legal. Deu pra se divertir. Só não tem muito brinquedo pra você ir, tipo assim, radical e tal. Tem a Monterrosa do Tron, que é muito maneira. A gente tira foto com o Mickey. O Universal é fodasco. O Buscigalos a gente não conseguiu ir. O Animal Kingdom é mais fraquinho, né? Tem pouca coisa pra caralho o Animal Kingdom. Tem o Monterrosa do Everest lá. Tem o vestido do Sapari. O simulador do Avatar. O Avatar é bom. É maneiro. E... E a gente queria ir e tava fechada. Pô, o Hollywood e o elevador foram muito maneiros. O elevador lá do... O cabum do elevador lá, que desce. O Chico quase se cagou, pô. Ele não queria ir, né? Aí, o Chico, na primeira, ele falou, não vou. O Cazelli não vai naturalmente, tá ligado? O Cazelli não se propõe a ir esses brinquedos porque ele não gosta. Ele sente aflição e tal, ele não vai. Então, tipo assim, a aventura ficava com a Ana, comigo, com o Elaine, com o Pig, com o Rodrigo, a mulher dele, e a amiga da Ana, né? É um 90, 60. Muito bom, por sinal. Não machuca nada o pé. É muito confortável. Esse 100 é bom mesmo. Eu não comprei. E o Chico não ia. Aí a gente foi na primeira vez, moleque. O vagão inteiro lá do elevador, é o vagão, né? Mas o brinquedo lá é um elevador. Mas as pessoas todas estavam dentro. O Sling Shot é o do Toy Story? É no Hollywood Studio. A gente não foi no Sling Shot. Não sei se tinha isso. Pô, se tinha, era no Epcot que eu não fui. Não, não tinha. No Hollywood, se tinha, eu não vi. Não tinha nada de tiro, não. Mas o... Aí, moleque, a gente foi. E, moleque, tava geral se cagando o dia do Pig. O Pig começou a rir, mano, de nervoso. A gritar, feito maluco no elevador que caía. Moleque, a gente riu pra caralho. Aí, depois, a gente obrigou o Chico a ir, né? Ah, o Chico ficou em choque, pô. Aquele da rua, que a gente viu, que é o pessoal lá em São Paulo. É, esse a gente não foi. Aí, o Chico ficou em choque e as fotos ficaram maravilhosas. Tem que pegar essas fotos, inclusive. Lá pro pessoal. Porque as fotos do elevador ficaram muito maneiras. De pra lá, né? E, porra, moleque, era muito engraçado, né? Que passava uma excursão de brasileiro e as meninas ficavam... Mano, oriçadas no Chico, moleque. Esse é o Chico? É o Chico? Ai, meu Deus, o Chico. O Chico, o da Luísa Sons, é o Chico, moleque. Que a gente rindo pra caralho e botando mó pilha nele, né? Vai, Chico. É, garotão. Famoso, porra. Ele envergonhado pra caralho, né? Falta e meia, vinha alguém. Pô, teve uma que ele falou, que alguém falou pra ele, né? Por que que você fez isso com a menina? Aí, o Chico não respondeu nada. Fala assim, caralho. Fala, pô, ele ficou sem graça. Caralho, muito doido. Mas o Chico tá famoso também, tá na boca do povo. Foi reconhecido por muita gente. Tá na boca do povo, o Chico. Tá falando do Alan. A gente é muito foda. Pô, moleque, a gente riu muito, mano. Foi muito maneiro. Foi muito maneiro, muito maneiro. Sete horas da manhã, a gente chegando. O Chico é cagão? Ah, cara, ele falou que ele foi em todas as montanhas russas na primeira vez que ele foi pra Disney. Na segunda, ele pipocou, assim. Ele falou que não queria ir. O Chico, ele queria mais fumar do que... É, e aí o Chico, ele meio que não foi nas montanhas russas quase nenhuma, mano. Quase nenhuma que ele foi. Ele ficava com o Kazé no arcadezinho, nos brinquedinhos de... 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 Que, inclusive, o Alan e o Kazé bugaram os brinquedos do... A gente bugou uma máquina do arcade da Disney. Do Universal. A gente roubou toda hora fazendo jackpot na máquina. E o Kazé, que nem viciado. Muito foda. Foi questão de honra aquele jackpot, inclusive, né? Uma máquina que você tinha que jogar 50 bolas e não cair em nenhuma do potinho. Ia rodando potinho e tinha que acertar 50 bolas dentro do potinho. Moleque, aí toda hora batia 48 bolas. 49. 47. 46. 49. 48. 49. Moleque, eu fiquei em choque. Eu falei, mano, eu só vou sair daqui quando acertasse 50. Aí, depois de muito tempo, eu acertei a 50, dei um berro no meio do arcade, e ela me deu uns porros instantaneamente. Mas eu saí com meus tickets todos lá. E troquei por um basquetinho que a gente deixou lá na Disney. Ou trouxe o basquetinho? Trouxe? E troquei por um coçador de costas, moleque. Gastei 50 dólares pra jogar nas maquininhas. E lápis. Acertei dois equipotes pra trocar por lápis, um coçador de costas e um basquetinho de parede. Não, e o Cazé depois pegou 50 mil bichinhos na máquina de pelúcia. Aí a Ana... A Ana veio com uma mala só de bichinho de pelúcia. O Cazé vai pegar. Não, é. Aí a Ana pegou vários repetidos e falou assim, toma. Aí eu voltei com esses bichinhos de pelúcia que eu comprei, mais bichinhos de pelúcia. Moleque, o Cazé, ele zerou uma máquina de bichinho, pô, de pelúcia. Aquela de você plugar, tá ligado? Ele zerou uma máquina. Pegou tudo. Ele zerou uma máquina. Ele pegou e falou, mas quer saber? Eu vou até o final. Aí veio passando o cartão. Lá, 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 lá. Zerando a máquina. A Ana saiu com o colo cheio de bichinho de pelúcia. Inteiro. Ele era pro player dessa porra. Ele era muito bom nisso. Muito bom. Impressionante. Ele era muito bom. Mas foi legal pra caralho. Pô, e o jogo da NBA esquece, né? O jogo da NBA... Pô, experiência incrível. Mas eu tenho uma reclamação aqui pra falar do jogo da NBA. Experiência incrível. Tem uma reclamação. A reclamação, o Kevin Durant jogou de sacanagem, né? Também, filho da puta, careta. Tipo assim, o Kevin Durant jogou de sacanagem. Juro por Deus, mano. Poucas vezes na minha vida eu vi um atleta de alto rendimento jogar tão de sacanagem quanto jogou o Kevin Durant. Mano, o Kevin Durant jogou de sacanagem ao jogo contra o Lando Magic. Ele não queria estar naquela quadra, tá ligado? Ele andou na quadra, errou tudo que ele tinha que errar. Não marcou ninguém. Moleque, ele jogou de sacanagem, pô. Bom, literalmente de sacanagem jogou o Kevin Durant. Agora, o Devin Booker é o Michael Jordan branco, né? Moda a história. O Devin Booker é impressionante. Ele é impressionante. O Devin Booker é impressionante. 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 O Devin Booker é assustador. Ele é absurdo. Papo rato. Pior que ele nem é branco. Pô, pior que ele parece ser o lado do ginásio. Mas ele é muito foda, moleque. E o tamanho dos caras? Ah, os caras são... Pô, então a gente tava bem perto deles, né? A gente tava bem perto deles. E aí teve um momento do jogo, do aquecimento, que eu virei pro pessoal e falei... Cara, o Devin Booker parece ser da minha altura. Aí, juro, viraram seis cabecinhas pra mim assim, ó. Tá ligado? E me julgaram instantaneamente. Pô, assim, deixa de ser imbecil, moleque. Tu é idiota. O cara tem 1,98m. Eu falei, então, tá quase lá. Só uns centímetros. Mas é que, porra, ele é... Ele perto dos gigantes, né? Ele parecia baixo, mas ele é grande pra caralho, né? Pô, por exemplo. O... Moleque, aquele Paolo Bancheiro. O maluco é um cavalo, moleque. Pô, juro por Deus. Ele não é só grande, não. O maluco é um cavalo, pô. É mesmo. É um cavalo. Cavalo. Porra, mano, ele é gigantesco, mano. Tipo assim, forte pra caralho, mano. Forte pra caralho. Tipo assim, impressionante. O maluco é muito forte. Muito forte. Muito forte. Pô, coxa imensa. Pô, perna grossa. O maluco, pô, troncudo. Pô, com tesão. Verdade seja dita. Impressionante. Paolo Bancheiro, impressionante. O maluco é muito forte. Agora, tem que ser dito, tá? Pô, o jogo da NBA, moleque. Pô, tinha que incorporar parte da... Do duelo corpo a corpo, duelo físico da NBA no futebol brasileiro. Pô, o jogo é pegado pra caralho, filho. Os caras todo tempo... O tempo inteiro braçado, ombrado, cotovelado, mão na cara, não sei o quê. Pô, os juízes dão a falta, né? Mas o tempo inteiro, mano. A porrada come o jogo todo, filho. Os caras são tudo brutamontes, mano. A porrada comendo o jogo o tempo inteiro, mano. É impressionante. Vida de pivô deve ser uma loucura, mano. Os caras saem na porrada, dentro do garrafão pra pegar um rebote. Fiquei incrédulo. Fiquei incrédulo, de verdade. Pô, de perto é assustador o nível de basquete da NBA. A minha reclamação da NBA, além do... Porra, internado o jogo. Caralho, calma. Foi que nenhum cartão passou, pô. É verdade. No cartão, o chip não era aceito no estádio Lando Magic. Então, eu não consegui comer. Eu e a Eliane fomos para a fila pra comer. No intervalo do jogo. Não, não foi o seu cartão. Foram quatro cartões. Nossos cartões não eram aceitos. E lá não aceitava dinheiro. No... No estádio Lando Magic. Não aceitava dinheiro também. Então, a gente não podia comer. Impressionante. Muito foda. Inclusive, algum... O chip era inválido. Algum bancário aí resolva aqui o problema da pessoa. Mandou um American Express, alguma coisa. Pix, não? Não, lá no Pix, gente. Que Pix, cara? É só no Brasil, né? Vocês sabem? Mas foi com o cartão Elo? Pô, foi com o cartão, mano. O meu... Tinha Mastercard, tinha Visa. É, a gente tentou vários cartões, mano. E aí, pô, nenhum... Um chip brasileiro aqui aceitava lá, pô. Bagulho muito doido. E aí, a gente não comeu nada. Nubank passava. Ela não tentou Nubank dela, não passou, não. Tentei o meu também, mas... Pô, pior que o meu cartão funcionou nos Estados Unidos inteiros. Menos era nesse lugar. Dô lá no Magic. No estádio, né? Legal. Se não tinha era limite, duro. Pois é. Tem jeito. É bizarro, né? Pra comprar pênis, passa. Pra comprar uma árvore, não. O Radical daria um jeito? O Radical daria um jeito, com certeza. No momento. PS Publi? Não. Fiz nada? Pô, mas vou te falar, mano. No fim das contas, foi um momento legal e importante, mano. Tipo assim, deu pra dar uma... Uma desconectada, tá ligado? Uma relaxada. Porque, pô, o que eu ia fazer de live, eu não consegui fazer. Por um lado foi ruim, pelo outro lado, porra, pelo menos a gente conseguiu curtir tranquilo. E deu uma esparecida maneira, mano. Uma semaninha legal. E agora é live todo dia, né? Porque agora que eu tô duro, depois do casamento, né? Agora é live todo dia, até o fim do ano, sem parar. Tem jeito. Imagina se eu estivesse indo no jogo do Lakers. Moleque, eu queria muito ter ido. Tipo assim, pô, juro por Deus, mano. A gente viu no quarto todo dia. É, eu assistiria um jogo de NBA todo dia, se eu pudesse. Todo dia. No ginásio, tá ligado? É muito foda, mano. O bagulho é um show, tá ligado? Não é que, pô, é um jogo de NBA. É um show, mano. E nisso tem que dar acesso a que o americano sabe fazer, né? Ele sabe tornar o jogo um espetáculo. O bagulho é muito maneiro. É muito maneiro, mano. E eu assisti, pô, um Phoenix Suns lá no Magic, tá ligado? Que não é o melhor jogo que a NBA te oferece. É um jogo bom. Mas não é o melhor jogo que te oferece a NBA. Mas já se eu assistisse lá um Golden State Lakers, como foi que eles jogassem com duas prorrogações, três prorrogações. Porra, um Bucks e Boston Celtics, tá ligado? Sei lá, um Nuggets e outro time. Mas, pô, mano, muito maneiro, viado. Pô, muito maneiro, mano. Muito foda. Tipo assim, os caras pertinho da gente. Caralho, mano. Uma coisa que eu fiquei pensando é que, tipo assim, eu achei a quadra menor ao vivo do que parece ser na TV. Tipo assim, eu achei a distância dos três pontos pra sexta, no ao vivo, é menor do que parece ser na TV, moleque. Eu achei a quadra menor. E o jogo, eu achei que tem bem mais contato no ao vivo do que na TV também. É um jogo muito mais contato físico no ao vivo, menos espaço no ao vivo, porque a quadra é menor do que na TV. Na TV parece que é mó espação pros caras. Aí tu vai ver lá na quadra, mano, pertinho. Pô, porra de espação nenhum, filho. Nenhuma espação. Os caras vão se trombando o tempo inteiro, mano. Agora a gente precisa elogiar o bichinho... O mascote. O mascote. Muito foda, mano. Cara, o Botafogo não vai ganhar mesmo, não? Pô, fiz a betezinha lá do Botafogo um e meio, né? Botei nos stories e o Botafogo não fez dois gols na portuguesa. Quem tá acontecendo com o Botafogo, cara? Pô, fazer dois gols na portuguesa, gente. Que isso? Falar em ticket, entramos numa discussão de quanto é o ticket médio da Disney. Moleque, então. A gente tava conversando sobre isso, né? O quanto fatura a Disney, né? Os parques de Orlando, do Universal e tal. Moleque, o ticket médio é muito caro, mano. Pra uma pessoa curtir lá o dia inteiro num parque... Mano, cada boneco ali gasta pelo menos uns 250 dólares. No baixo. 300 dólares, tá ligado? Cada boneco. Só o estacionamento. O dia. Estacionamento, 50 dólares, 60 dólares, tá ligado? Pô, pra você fazer uma refeição, 40 dólares, tá ligado? Moleque, ingresso do dia, 150 dólares, 160 dólares. Moleque, muito louco, mano. É muito caro, filho. É muito caro. E tem outra parada também, né? Os caras vendem o produto. Então, qualquer coisinha, qualquer brinquedo que você vai... Ah, na saída tem uma lojinha temática do brinquedo que você foi que dá vontade de comprar tudo. E tudo é carinho também. Vou trazer minha mochila pra vocês verem. Tudo é carinho, tá ligado? Você sai do brinquedo do Avatar. Aí tem uma loja do Avatar. Dá vontade de comprar tudo. Aí tu não compra, compra só algumas coisas. Homem-Aranha. Loja do Homem-Aranha. Harry Potter. Loja do Harry Potter. Pô, isso aqui é loja do... Isso aqui. Minions. Loja dos Minions. E Minions é muito foda, né? Pô, na moral. Vou sair de lá fã dos Minions. Minions é muito foda. Minions é muito da hora. Comprei uma camisa dos Minions, inclusive. Pra usar, de rolar. Então, mano, cada cabecinha ali gasta uns 250, 300 dólares tranquilamente, mano. Tranquilamente. Olha a mochila que ela comprou do Buzz. Maneirinha. E ela é bem feita pra caralho, né? Dentro e tal, disso aqui. Comprei um boné dos Simpsons. Tá aí. Nem assisto Simpsons, mas eu comprei porque achei legalzinho. Foda-se. Mas tem dinheiro, né? Com besteira. Já que eu não comprei nada além disso. Mas eu comprei mais lembranças pra recordação, né? A gente quase comprou a mochila do Homem de Ferro. Muito foda a mochila do Homem de Ferro. A do Bob Esponja era maneira também. A do Harry Potter era maneira também. Todas são maneiras. Mas pra mim, a minha compra 01 foi o Banguela. Pô, isso é uma compra de verdade. Isso é uma compra de respeito, tá ligado? Quando você compra alguma coisa importante, decente, isso aqui é uma compra. Isso é uma compra. Isso aqui eu usei no avião pra voltar, tá ligado? Eu vou usar aqui pra dormir, em casa, no sofá, tá ligado? É isso. Isso é uma compra. Essa é a compra que eu tive que fazer. Você viu o pisante dos Messi e dos Simpsons? Não. Não vi. Calma aí que bugou os times, rapidinho. Deixa eu botar as minhas saias. E o Pedro Raul. Moleque, o Coringão vai pagar 25 milhões no Pedro Raul. É isso mesmo? Cara, que loucura o Corinthians, hein? Hoje eu assisto o jogo inteirinho do Corinthians e São Paulo, mano. Vou te falar. A diferença dos times é muito grande, mano. que tem que ser MVP nessa porra. Tipo assim, o São Paulo, ele ficou claro que ele é muito melhor que o Corinthians. Ele mostrou isso em campo. Óbvio que a expulsão ajudou, mas o time é bem melhor mesmo. É... O Luca Dons tem que ser MVP? Pô, mano. É... A gente tava lá quando ele meteu 70 pontos, né? É... A gente não viu o jogo, né? Obviamente, mas a gente só acompanhou pela internet e pela TV. Mas... Ele é pifo, pô. Agora, eu juro por Deus, eu fiquei completamente impressionado com o Devin Booker. Pô, o Devin Booker é fenômeno, mano. Tipo assim, fenômeno. O maluco é muito bom, mano. Muito bom. Ele é... Pô, ele é ridículo de bom, o Devin Booker. Ridículo de bom. Ridículo. Fiquei com vontade de comprar a camisa dele, inclusive. Mas não comprei. E tem uma casa foda, né? Cara, é só acabar o jogo Botafogo que a gente começa a ver os vídeos aí de hoje, hein, rapaziada. Tem muito vídeo pra ver, muito rét pra fazer. Eu até falei com o Faria, mano. Que deu pra sustentar esses seis diazinhos no canal de cortes ali. E... Tamo junto, Stab. Já estava com saudades da Trilis. Mas aí ele falou que tava acabando agora. E aí a gente vai fazer mais vídeo agora pra continuar. Se eu fazer uma comparação, a ditadura preferiu não fazer. Qual comparação? O Sheep, eu não peguei o fio da meada, pra ser honesto. Vai ter The Last of Us? Eu acho que eu vou jogar hoje. Tem muito vídeo pra assistir, mas eu posso não assistir todos hoje e assistir alguns amanhã, né? E a gente joga The Last of Us hoje. Tô com um salário de jogar já, inclusive. Só não garanto pra vocês que eu vou hoje até cinco da manhã, porque eu, pô, tô cansado da viagem. Mas eu vou fazer bastante live ainda hoje. E a mãe tem live com certeza, né? Porque o Vagam é cedo, amanhã. Sim. A mãe tem live. Isso aqui a gente comprou. Toma, toma. Nutella. Pô, isso aqui é bom. Não tem jeito. No Walmart, baratinho. Viu o gol do Paeir aonde? Pô, vi do quarto, mano. Eu tava no quarto, a gente tava se preparando pra ir pro jogo do Phoenix Suns lá no Magic. E aí vi o gol do Paeir, fechei o YouTube, ia twittar que o Vasco, pô, que o Paeir era foda, não sei o que, caralho. Tomar no cu da arbitragem, não sei o que. E aí foi gol, né? Sempre podia assistir, mano. E aí eu apaguei o rascunho do tweet e twittei lá que aquele cidadão era um vagabundo mesmo, né? Aquele árbitro que fez aquilo. Mas o Vasco se fodeu muito nessa partida, né? O Vasco perdeu o Paulinho Paulo ainda. E não vai ter reposição pra ele, né? O Vasco tá fudido. Welcome back, bitch. Aqui no Brasil você custa 79 reais? Pô, lá no Walmart era baratinho mesmo, assim. Eu acho que eu devo ter pago nisso aqui uns 5 dólares no máximo. Nesse saquinho aqui de Nutella biscoito.